Bom gente, fofó cantora agora, mais iluminado, mostrando a cantora que o nosso primeiro vídeo ficou horrível. Vamos falar a verdade. Ficou muito escuro, o pessoal não entendia porque era uma máquina emprestada, mas agora estou com ela do sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Damares, e agora só Vitória. Tudo bem, Damares? Tudo bem, Manila. Hoje você vai falar, vou deixar você falar hoje. Gente, é fogo, viu? Não, mas eu vou deixar. Uma hora dessa da madrugada, e o relógio parou. Nossa! Que hora que é, Damares? Mas olha o nível do relógio para estar parado, gente. Esquece. É a hora que é. Seu relógio está no horário de Nova Iorque, de Londres, de outro lugar, esquece o Brasil. Estou aqui com a Damares, que está a mil por hora, com a emoção altíssima. Damares, depois do sucesso sabor de mel, porque o sabor de mel foi... Não vou falar de visor de água, que eu não gosto. Mas é tipo assim, foi o que estourou mesmo, assim, que fez com que você aparecesse no mundo gospel. Falo mundo porque envolve o Brasil e outros países também. O que representou para você a música Sabor de Mel? Ai, meu Deus. Sabor de Mel... Você quer doce? Posso espiritualizar. Pode espiritualizar à vontade. Sabor de Mel é, digamos assim, a minha marca, né? A minha história. E pode até soar clichê, assim, porque eu sempre falo muito isso. Você ficou mais doce, depois do sabor de mel? Ah, digamos que sim, né? Digamos que sim. Mudou mesmo, assim, mudou da água para o vinho, mudou tudo. Não só a minha vida, meu ministério. A tela ficou mais bonita. Ficou, ficou, é. Todo mundo fala, não, mas ela é mais bonita. É o sabor de mel, filha. Não, na verdade, assim, a gente acaba tendo um pouco de condição a mais de você se cuidar. Se arrumar mais, cuidar mais do cabelo. Exatamente. Vem cá, todo mundo remexo, milhares de e-mails. Por que você resolveu tirar os seus cachos? Que te acompanhou por tantos anos. Gente, aqueles cachos ali, aqueles cachos não eram real. Não eram? Olha, tem gente que acha que aqueles cachos no meu eram naturais. Que eu acordava, que eu ia dormir e acordava com aqueles cachos daquele jeito. Eu fazia, gente, cachinho, olha a revelação aqui. De primeira vez. Cachinho por cachinho daqueles lá. Eu não acredito. É, eu na frente do espelho, uma vez por semana. Você lembra que um dia lá em Tu, você estava de cabelo liso, eu falei, Damares, você fica melhor de cabelo liso. Aí você fala, mas o Dori gosta mais encaixado. E agora, encaixado? Como é que ficou? O Dori com o cabelo liso, ele já... Não, ele... Ele tá amando, né? Não, ele gostou. Não tem ciúmes que você ficou mais bonita de cabelo liso. Não, não, não tem ciúmes, não. Ele, tu lá, se você acha que tá melhor assim, se tá simplificando a tua vida, que tá sendo melhor pra você. Eu acho que apareceu mais o seu rosto, porque os cachos tiravam um pouco a, tipo, a beleza do seu rosto. Agora, dá pra ver mais o seu rosto, porque o cabelo ficou mais... É, as pessoas falaram que eu em Rejo Grande fiquei mais nova, mais jovem, e eu tô... As pessoas falam muito que eu tô com o rostinho mais fininho. Você não cresceu, né? Vem cá, e quem imitava os cachinhos da Damares? Quem imitava? Muita gente. Eu chegava nas igrejas e eu via o cacho no cabelo do povo. Tem uma menina aqui de São Paulo, que sempre tinha o cabelo igual, tem que fazer os cachinhos igual. Aí ela lisou, ela lisou também. É tudo que eu faço o cabelo. Vem cá, você acha que o sucesso, porque é sucesso, não adianta a gente falar que não é sucesso, faz com que a gente ganhe muitas pessoas que acabam se espelhando, até do jeito que a gente se veste? Com certeza, isso vai influenciar muito, né? Mas você mudou o seu look. Você mudou. Eu mudei um pouco, assim. Então, mas em gente, ou você mesmo por conta própria? Anelzinho, combinando, nossa, tá chaca. Gente, na verdade, depois que eu fui para a Sony Music, eles realmente colocaram uma figurinha nisso e tal. Oi, eu tô arrepiada, que chique. Eu sabia. Não que você não se vestia bem, você tinha um estilo e eu acho que você melhorou, assim, bastante, não é? Você tá mais clássica, eu tô achando. Ah, obrigada. Não, é elogio falso, porque eu não preciso fazer elogio falso, é uma realidade, olha. Luca, Luca é ela. Olha, sapatinho, pezinho, tudo. Não, menos eu. Opa, adorou isso. Vigia, aqui a convidada é a Damares. Mas na verdade, o que que acontece? É, tem realmente a figurinha nisso, que a Sony colocou, não cuido só do meu look, mas de todos os cantores de lá e da Sony, exatamente. Mas, desde que eu fui para lá, o tempo vai passando e você vai vendo que precisa mudar uma coisinha aqui, mudar uma coisinha ali. Não foi, na verdade, não foi ideia dela, Damares. Muda aqui, muda ali, que não tá legal. Ela não me pediu isso. Ela me dá uns toques, quando eu tenho alguma dúvida eu pergunto para ela e tal, para essa lisa lá de Brasília. Ai, essa lisa, aquela do cabelo desse tamanho. É, isso mesmo. Eu não chamo ela de salisa, eu chamo ela de doce lisa. Doce lisa, porque ela é muito simpática. E aí, perto da Damares tem que ser mel lisa. Mel lisa. E ela me dá uns toques e tal, ela prova, tá legal e tal, quando eu tenho alguma dúvida eu pergunto para ela. Isso tem acontecido o quê, de dois, três meses para cá. Tá, mas é tipo assim, você não vê isso aí como uma prisão, você viu como uma ajuda que só somou no seu ministério. Com certeza, nada que venha mudar o meu padrão de me vestir, que é aquela coisa assim maior e tal. Você gosta do seu estilo? Não, eu não falo nem de decência ou indecência. Eu falo assim do look mesmo, assim, você ficou mais clássica de uma hora para outra. Eu tenho que perguntar, porque eu vou, eu quero saber. Até o DVD também. Esse novo. É o DVD que eu vou gravar agora. É porque eu quero deixar isso morrendo de curiosidade, porque no DVD a gente vai falar no segundo bloco. Mostra a unha, aí dá até vergonha, eu tenho que fazer assim, ó. Minha unha tá feia, eu não fiz aí. Ah, não sei. Gente, ela disse assim, pra mim, uma hora dessa, deixa eu entrar ali no banheiro. Vou ali no banheiro rapidinho e já volto. Quando ela voltou, eu venho transformada. Não, 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 não. Gente, é verdade. Toda mulher tem uma gachinha de primeiro socorro, Cília. Aí entrou no banheiro, eu tô sem. Olha, o relógio parou e ela não quer falar a hora. Cadê a hora? Eu também não tenho. Eu ou pior, ela tem um parado. Câmera? Câmera, não. Não, não. Que horas que é? Quer informar a produção? Que horas são agora? Meia noite e vinte. Ah, não, tá cedo. Ah, é? Meia noite e vinte. Ah, não. Falaram ali atrás que eu tô com a cara de... Vem cá, o coração tá a mil por hora, porque eu sei que por mais que você tenha muita experiência com a banda e shows, que você tem feito muitos shows, todo lugar que eu vou, Damaris, tá com a banda, tá, 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 tá ficando rica, gente. Tô quase pedindo um empréstimo, mas tudo bem, deixa eu falar. E nós vamos falar sobre o DVD no segundo bloco e eu quero fechar aqui com uma pergunta curta e objetiva. Você tá feliz, você tá feliz com a repercussão do Agora é só, Vitória? Tô, tô feliz. O CD é novo, né? O CD tem, acho, nove meses, vai fazer um ano no começo de dezembro, acho. E eu tô muito feliz, a resposta do CD todo, né, o CD Diamante veio muito rápida, a resposta veio muito rápida, em todos os sentidos. Novo Vencedor foi uma coisa que vem fluindo naturalmente, onde eu passo todo mundo... Você acha que, tipo assim, quando você faz um CD que, plaf, estoura como foi o Apocalipse, você acha que esse CD, ele acaba levando todo o seu ministério? É. Ele é, tipo assim, ele é o carro que vai sempre estar conduzindo, por mais que você faça um CD, é até melhor que o Apocalipse, mas ele não vai ficar nunca esquecido? Não, eu não vai ser esquecido. Eu acredito piamente o que você tá falando. É uma coisa que eu vou levar, digamos, pra vida toda. Sempre vou ser lembrado com a cantora do Sabor de Mel, do Apocalipse, é normal. O importante é você manter, né, mesmo que você não consiga, digamos, uma música que seja um sabor de mel. Que seja um sabor de mel, mas o sabor de mel vai, tipo assim, levar, vamos ser sinceros, vamos falar, tipo assim, se você gravasse um CD que não fosse nada, que fosse simples e que não fosse, você acha que mesmo assim ainda o que Deus te deu no sabor de mel levaria o seu ministério por muitos e muitos anos. Sim, como alguns passores falam, né, pregadores e tal, que daqui 20 anos, 25 anos, 30 anos, o sabor de mel será lembrado dessa geração aqui. É tipo igual a ser de Deus, igual o tipo era um sem convenha. Sim, eu me sinto. Olha o que eu fui buscar. Eu me sinto honrada. E um dia você vai estar no baú? No baú? No fundo do baú. No fundo do baú. Daqui uns anos vai ser, olha, você tirou. A idade passa. Não, mas olha, gente, quem der, todos os cantores tivessem, fossem, fossem, o fundo do baú. É, porque fundo do baú um dia você mexe. É uma grande onda. Vamos para o segundo bloco, porque esse porra é muito xereto, eles querem saber sobre o DVD. A Damares tem no Twitter, porque eu sigo ela, arroba Damares, underline, oficial, olha que xeru. Qual o seu telefone da agenda, Damares? 41-3226-5240. 41 da Curitiba, 3226-5240, falar com Marta ou Joel. Eu vou voltar no segundo bloco, começando por esse assunto, a agenda da reatora. Eu tenho uma revelação. De primeira lente? De primeira lente. Importantíssimo. Câmera, fica aí.